O que eu estou gravando hein galera? Direção by New Hampshire Levanta a mão aí família, levanta a mão Só vai levantar a mão se não pegar a polícia militar Aí ó Ô chup chá, chup chá Chup chá, chup chá Uou, 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 uou E toda rima boa aqui É feita sem malice Quem não levanta a mão Tá fechado com os polícia Toda rima boa aqui É feita sem malice Quem não levanta a mão Tá fechado com os polícia Uou, 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 uou Mata ele cara Daquele knife Onde a gente chega e fala Salve Atlanta Cê não me enfeita Por isso agora você se absolve A Atlanta me lembra de ATL e a série lá do Danny Glover Que era muito foda Ele falava que era um cara da hora Fazia uma rima também tipo de fuzil Pesadona na tua mão Mas isso não é This is America This is Brasil No estilo vindício Por isso que eu te falo mano Que a passagem é só de ida Pega o ida e coloca no teu nome Aí você não tem Atlanta Você tem Atlantida Que é uma terra perdida Tava submersa Ela era profana Por isso que agora Quando você acha que o jogo é xadrez Você não vê que eu te comi de porrada Que o jogo é dama Poma Você vai ver que é o hematoma E agora o hematoma foi bem no teu pomo Tua mente trancada dentro de um dom Demorou Mas cê vem falando aqui Sobre a tanta cidade submergida Falando que ela é profanada Aqui nessa batida Então agora mano Você vai ver que O Atlanta vai ter que te explicar Ela é profanada Ou ela se tornou Depois que você pisou lá Hein? Então me diga Então me explica Que a Atlanta vai fazendo nesse teste? Cê falou de This is Brasil Mas a Atlanta tá rimando Então se torna o West Hein? Tá sendo minha zona Como se fosse uma bandeira Onde quer que eu vá Tá ligado né mano? De segunda a segunda-feira Cê falou da série Mas acontece Que o original tá chegando O Atlanta te afavora Eu não tenho tempo pra ganhar Minhas folhinhas depois Eu tenho que ganhar essas porra Agora Uou Aluno pra esse rádio aí É familiar Uou Bora aqui fora Pela gente que começou Aluno pro Guri Uou Aluno pro Atlanta Uou Guri Uou Atlanta Uou A vibe tá é uma porra hein Mas vamo na mão então Vamo pro Guri Vamos pro Guri Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Sem Oito Oito Imor Então vamos dar aquela tensão, agora os caras não tem que rimar morto sub, porque vocês não voltaram, isso não é da hora, porque rimar menos. Vamos fazer cinco voltas então, tá ligado? Cinco voltas em dois. Vem geral rapaziada! Vai puxar? Faz a pose, olha o flash, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap e vem e vem. Nike e bolha, Juliette, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap e vem e vem e vem. Achei que ia dropar, mas ignora. Trap Stars passam por isso mano. 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu não fico tão confuso Na verdade eu vou querer saber qual que é a procedência daqueles abusos Aí você me explica Irmão, pois eu não tenho medo Eu te acuso, eu e acusa Mas repara que eu tenho todos os meus dedos 3, 2, 1, 2, 1 E você vem falando da procedência Agora eu vou ter que te explicar Sabe que essa é a essência O atentar vai ter que te explicar E agora você se acostuma O motivo daquela porra é a mídia Acaba nunca a minha carreira sem motivo nenhuma Então você pula na bala? Não tava lá, então não vou pular Na verdade meu parceiro tem várias crianças que eu quero apenas alertar Se você não entendeu, pode crer Abra apenas suas asas Depois faz um passe de danseirada E vai fazendo mu-walker para dentro da tua casa Não, não preciso ir pra lá Demorou agora, eu vou além Não preciso ir de mu-walker Que eu vou sentado Eu vou de trem Então mano, agora sem me esquista Que o atrança que tá nessa pista O Michael Jackson, cê sabe bem o que a mídia faz Só que cê que ela faz com um artista Eu sei, mas eu sei muito mais do que ela fez com o tal sabotagem Que tava aqui e depois morreu E pra muitos virou uma miragem Por isso eu fui quem foi no Brasil Você não entende que cê se fudeu E você dependendo um cara que grita Billy Jim, esse filho não é meu Esse filho não é meu Cala a boca que eu tô nessa track Mas eu não sou Michael Jackson, cuzão Eu sou apenas um filho do rap Então cala a sua boca Que agora vai sair eu te trago E trago rima na disciplina Hoje cê apanha pro filho bastardo Barulho pra esse round, é família Barulho pra esse round, é família Tá ligado, vocês não deram vibe na votação do primeiro Aí vocês a votação com a mão empatou Então agora gritem, por favor Terceiro round, é morte súbita Pô família, tá ligado E pra quem vocês dão gritarem Bate palma, demorou? O brother's que começou, barulho pro guri Barulho pro Atlanta É isso família Barulho pro Atlanta